É o item de número 7, relativo ao resultado da segunda fase de audiência pública número 61 de 2017, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da sessão 8, recursos da conta bandeiras, do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, a fim de aprimorar a metodologia de repasse da conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. Então, em 5 de fevereiro de 2015, foi emitido o decreto 8.401, determinando a criação da CCRBT, destinada a administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias. E no submódulo 6.8 do PRORET, aprovado na resolução normativa 649, de 2 de março de 2015, estabeleceram-se as definições, metodologias e procedimentos aplicáveis às bandeiras tarifárias, com o objetivo de aprimorar o sistema de bandeiras tarifárias, foi aberta a audiência pública número 61. Na segunda fase da audiência pública, buscou aprimorar a sessão 8, que são os recursos da conta bandeira do submódulo 6.8. E no período de 25 de abril a 11 de junho, os agentes interessados encaminharam contribuições em relação à proposta submetida por meio da nota técnica nº 102, conjunto da SGT e SRM. Em 25 de julho de 2018, por meio da nota técnica nº 175, também das duas superintendências, essas concluíram a análise das contribuições e encaminharam suas recomendações para a deliberação deste colegiado. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer nesse caso. A matéria, aparentemente, técnica, tendo sido cumprido o rito do artigo 4, parágrafo 3, 9, 4 e 7, a Procuradoria se manifesta no sentido de que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, como dito, trata-se do resultado da segunda fase da audiência pública, 61. Em relação à proposta da nota técnica nº 102, sete agentes encaminharam contribuições e, na tabela 1 abaixo, constam as estatísticas relativas às contribuições. Então, a gente recebeu contribuições da SEB, do Conselho de Consumidores da Light, da EDP, da Eletropaulo, da Fijan, da Neo Energia e da Light. Dessas, um total de cinco foram consideradas já previstas e as demais acabaram que não foram aceitas, nem parcialmente aceitas. As receitas de bandeira tarifárias foram concebidas para cobrir os custos inerentes aos seguintes itens, que é o custo do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado por disponibilidade, o resultado do mercado de curto prazo, o risco hidrológico das usinas contratadas em regimes de cota, o risco hidrológico da OHA Itaipu Binacional, encargo do serviço de sistema relativo ao despacho de usinas fora da ordem de mérito e conceveu acima do PLD máximo, e o risco hidrológico dos agentes de geração que afirmaram o termo de repactuação de risco hidrológico em conformidade com a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015. As bandeiras tarifárias entraram em vigor no ano de 2015 e aplicam-se a todos os agentes de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, observando os seguintes prazos, para as concessionárias a partir de 1º de janeiro de 2015 e para as promissionárias a partir de 1º de julho de 2015. Todos os consumidores finais cativos ao distribuidor estão abrangidos e serão faturados pelo sistema de bandeiras. E o artigo 1º do Decreto 8.401 determinou a criação da conta centralizadora, conforme abaixo. Colaciono aqui. Então, mensalmente, a ANEL apura os custos incorridos pelas distribuidoras de energia elétrica, contratados do Sistema Interligado Nacional, e conforme a metodologia defesa no submódulo 6.8 do PRORET, a agência emite um despacho com a determinação de quais empresas aportarão recursos na conta e quais distribuidoras receberão esses recursos. A metodologia de repasse da conta de bandeiras está regulamentada na Seção 8, que é Recursos de Conta Bandeiras do submódulo 6.8 do PRORET. A Light, a SEB e a Neo Energia encaminharam contribuições concordando com a proposta de aprimoramento do submódulo 6.8 e não trouxeram novos elementos em relação à proposta apresentada. Os agentes Fijan e Conselho de Consumidores da Light concordaram com a redução dos repasses da CCRBT e, adicionalmente, contribuíram para a eliminação de qualquer repasse. Ou seja, todo recurso prevendo das bandeiras ficaria na área de concessão originária. Cabe esclarecer que o decreto de criação na Conta Bandeiras determinou o anel à homologação anual dos adicionais às bandeiras tarifárias, de acordo com a previsão de custos relativos à geração de energia elétrica, de fonte térmica e ao mercado de curto prazo que afeta os agentes de distribuição conectados ao SIM, que é o artigo 2º que a gente colaciona aqui. Conforme o artigo acima, o sistema de bandeiras é dimensionado com base na previsão dos custos de geração térmica e das variações no preço do MCP, que afetem os agentes do SIM. Assim, a legislação criou o sistema de bandeiras tarifárias com um certo grau de compartilhamento de custos. A proposta é disponibilizada na AP, no objetivo de acabar com os repassos da Conta Bandeira, mas alocar de forma mais eficiente os recursos do ponto de vista do consumidor. O propósito da AP é direcionar primeiramente os recursos para o custo da área de concessão de origem e os excedentes podem ser repassados para terceiros. A Eletropolo reconheceu que a proposta disponibilizada em AP trata de forma adequada os repassos da Conta Bandeira, porém apresentou uma alternativa. A distribuidora propõe que, após o processo tarifário, a baixa do saldo referente à Conta de Compensação de Variação dos Valores do Item da parcela A seja realizada em 12 parcelas iguais que totalizam os valores dos componentes da CVA Energia e encaixem o sistema calculados no momento do reajuste. Sobre esse tema, mensalmente o cálculo de repasse da CCRBT, a SCGT verifica os processos tarifários homologados pela ANEL, quais custos passivos de cobertura de bandeiras foram alocados nas tarifas dos consumidores via CVA, por exemplo, e portanto deixaram de compor o saldo da distribuidora perante à Conta Bandeira conforme o submódulo 6.8 que a gente também colaciona abaixo. Assim, verifica-se qual partela do saldo da distribuidora perante à Conta Bandeira foi transferida para as tarifas e esse valor é zerado no saldo da distribuidora na apuração da conta. Esse procedimento está definido no item 56 do submódulo 6.8 e vem sendo adotado pela SGT desde o início da aplicação do sistema de bandeiras. Está aqui também colacionado esse item. Então, cabe enfatizar que esse procedimento é fundamental para o equilíbrio entre o processo tarifário e os repasses da Conta Bandeira, pois caso os custos reconhecidos dos processos tarifários não fossem zerados no saldo da CCRBT, corresseia o risco de esse custo ser pago em duplicidade para os consumidores. Primeiro, via reajuste de revisões tarifárias, uma vez que o custo foi considerado na definição das tarifas dos distribuidores, e segundo, via bandeiras tarifárias, já que o custo continuaria compondo saldo da distribuidora perante a conta, e drenaria recursos de outras distribuidoras para o seu pagamento, o que seria mais danoso ao sistema, visto que afetaria as demais distribuidoras. Portanto, a principal razão para adoção desse procedimento é a blindagem da Conta Bandeiras, evitando que determinada distribuidora drene recursos de terceiro e seja favorecida nos repasses, como já citado, caso esse procedimento não fosse adotado, a distribuidora poderia receber esses valores duas vezes, ao longo dos 12 meses, via processo tarifário e via bandeiras. A IDP apresentou contribuição no sentido de que a bandeira tarifária constitui um recurso sistêmico, cujos custos precisam ser arcados por todos os consumidores do SIM. A distribuidora sustenta que a criação das contas bandeiras, os custos variáveis e geração de energia, passaram a ser arcados de forma compartilhada entre todos os consumidores cativos das concessionárias de distribuição que participam desse sistema, e não mais de forma isolada e restrita ao mercado consumidor da respectiva concessionária, somente por meio do saldo da CVA de cada distribuidora. Por esse mecanismo, assumiu-se o caráter sistêmico e não individual dos itens que compõem o custo das bandeiras tarifárias. E sobre a contribuição da IDP, de fato, o sistema de bandeiras alocou os custos cobertos via as bandeiras tarifárias a todos os consumidores interligados. Contudo, é preciso deixar claro que as proposições em debate não objetiva extinguir os repasses, mas também, então somente alocá-los de forma mais eficiente. Salientes-se que, do ponto de vista operacional, a receita referente às bandeiras tarifárias retidas pelo distribuidor é considerada como um adiantamento da CVA, que será avaliado no processo tarifário com a distribuidora. Assim, o cálculo da CVA, as receitas bandeiras que a distribuidora retém são abatidas e, consequentemente, reduzem as tarifas dos consumidores. Cabe enfatizar que os consumidores residentes em áreas de concessão que recebem recursos da conta de bandeiras incorrem maiores ganhos com a aplicação do sistema, visto que, caso não existisse o sistema de bandeiras, pagaria integralmente pelo custo incorrido em sua área de concessão. Portanto, é economicamente mais eficiente que os recursos arrecadados em determinada área de concessão sirvam para compensar prioritariamente os custos dessa área. Apenas nos casos de arrecadação exceder os custos a serem cobertos possibilita a transferência para as demais distribuidoras. Como a proposta da abertura da audiência pública indicou-se que os valores mensais de repasse financeiros a conta bandeira fossem apurados após a alocação prioritária das receitas das áreas de concessão que as gerou, desse modo, as empresas devedoras aportariam na CCRBT apenas as receitas excedentes. Isso é, colocariam à disposição das demais distribuidoras apenas os recursos que excederam seus custos. Já as empresas credoras receberiam a título de repasse a parcela desse excedente, proporcional ao seu custo não coberto com recursos próprios. Finalmente, entendes que a metodologia da proposta aloca de forma mais eficiente, os recursos provenientes das bandeiras. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.04186, de 2017, dígito 18, eu voto pela conclusão da AP-61 e pela aprovação da proposta de aprimoramento da metodologia de repasse da conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias da sessão 8, recursos de conta bandeira do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORED, nos termos da minuta em anexo. É o voto. Em discussão? Em votação. Volto com o relator. Acompanhe o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por encerrar a audiência pública de número 61 e aprovar a proposta de aprimoramento da metodologia de repasse da conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias da sessão 8, recursos de conta bandeiras, do submódulo 6.8 do PRORED. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.